Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal Hoje vamos fazer aqui a grande abertura das caixas do infinito Mesmo galera, consegui juntar aqui 11 caixas, beleza? Do pacote pronteira final aqui, que eu chamo ela de caixa do infinito Justamente aqui por conta que a gente atinge o nível 60 Essas caixas aí começam a vir infinitamente conforme a gente vai evoluindo o passe Mano, comentem aí se vocês já conseguiram pegar todos os prêmios O que vocês estão achando dessa temporada Deixem aí nos comentários, tá bem fácil, quero só ver Vai liberar a próxima semana aí Que a gente não tem ainda muitas informações que a gente vai conhecer E eu já finalizei o passe, mano Nossa, velho, é muito legal Vamos abrir então aqui essa caixa aqui Tá, galera, pacote O bom é que a gente vai farmar muita coisa Olha o C4, olha o lança-granadas E a roupa do combatente aqui, né? Roupa de combate aqui, BRN, é isso mesmo, né? Roupa muito boa para a gente estar fazendo aí Tive bunker bravo, laboratório, tudo mais Faz o suprimento aqui, suprimento profundo Filhinho aí, beleza? A skin, deixa eu colocar aqui Decida, o Papai Noel aí mineiro, tá? Vou colocar aqui E o modelo Eco, que eu fiquei sabendo aí que ela dá Tipo umas pedras aí por dia, né? Ferro, bauxita e tudo mais Vamos ver como é que funciona Com essas 12 caixas aí, ó A gente vai conseguir algum prêmio raro, tá? Já veio um lança-granadas Beleza, tranquilo Vamos abrir aqui de novo Vou ver uma roupa ali Dada de item raro Eu não tô nem muito surpreso se não vier, tá, galera? O A3-C4 Bom, mano, é C4 Tô precisando mesmo Todo mundo precisa de C4 Então, olha aí Conseguimos já o traje Pelo menos um dos itens raros aí da caixa Já veio, né, galera? Vou colocar aqui pra ver se a gente consegue mais alguma coisa Ou se por enquanto vai ser só isso mesmo Mais 6 caixas Vamos lá, item raro Venha Não veio Resetou tudo, galera Resetou tudo Agora vem Agora vem Lança-granadas de novo Perfeito 4 caixas Vamos abrir aqui Tá? Vamos ver 3 caixas Tá indo embora tudo Vai lá Vamos lá Venha, venha Não veio 2 caixas, galera Negócio osso, hein? Tem um novo estilo da mochila, galera Meu novo estilo da mochila Agora só tá faltando Com uma caixa Será que a gente consegue ganhar esse último item? Não veio, tá, galera? Então vai ficar faltando aí Esse último item aqui Vamos agora aproveitar essa caixa de armeiro aqui Abrir ela também, tá? Tá, ganhamos aqui A cuca 16 3 granadas 1 AK 47 Mais Granadas Oh, neutralizador Mais 3 granadas Quanto que é esse pacote? Pra comprar a caixa do armeiro 3,69 É bom esse pacote aqui, tá? Porém É É pago, né? A gente ganha 2 aí No passe Deixa eu ver como é que tá a minha pontuação aqui, ó Contrabando Opa, deixa eu ver Não, no passe Eu tô com Falta 70 pontos ali Pra eu pegar Mais uma caixa, tá, galera? Se eu fizer mais um Algumas vezes aqui A gente consegue Beleza? Então, galera Vamos ver aqui Como é que funcionam esses modelos Provavelmente Vai tá lá no Vou ter que ir lá na base, tá? Vou lá na base lá Vai ficar faltando só esse último item Aí, beleza? Vamos lá na base lá Que a gente vai ver Como que ele é Chegando aqui na base, tá? A gente vai encontrar esses itens aqui Vamos colocar em trajes Então, beleza? Esse daqui é o novo traje Selecionar ele Ok Olha como é que fica aí Vamos ver agora a mochila A mochila que ele te ganhou Foi essa daqui, tá? Selecionar ela aqui Beleza? E olha aí como é que vai ficar O personagem Isso mesmo, galera Olha como é que ficou aí, tá? Pode tá observando aí Aí sim Vou tirar aqui o facão Só pra gente ver esse pin É a mochila Beleza? A única Comenta aí Que vocês acharam Eu vou estar utilizando ela Por enquanto, tá? Beleza? E tem uma outra mochila aqui, galera Olha, mano Outra mochila aqui Deixa eu ver A do sanduíche Que ganhou na temporada também Olha Fila nova Beleza? Olha como é que fica A mochila do sanduíche, velho Da hora, né? A mochila do sanduíche A mochila do sanduíche É uma brisa Beleza, galera? Então agora só vai ficar Faltando o item decorativo Lá, né? Eu vou juntando as caixas Aqui e tudo mais Que ainda tem 20 De temporada Agora eu não sei aonde Que eu vou colocar ele Beleza, galera? Também tem aí O armário aí Tudo mais Pra gente poder estar Guardando os enfeites Certo? Então tamo junto, galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Que é muito importante Tá? Engajamento do canal Deixe seu comentário Também Se é novo no canal Inscreva Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Na descrição Tem a playlist Completa Todos os vídeos Da atualização 17 Também tem o link Do meu Pix E todas as formas De você poder estar Contribuindo Também com o canal Sendo membro Beleza? Então tamo junto Deixe abraço Fui